A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu já sou de saco cheio Que tem que se dar bom Eu já sou de saco cheio Eu já sou de saco cheio Que tem que se dar ruim Clínica A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer dizer que eu sou a minha vida é que está fora? Não! Não deixo mais céu! Não deixo mais céu! A Cispa se acharou sua porta, e a copia eu gostei na sala A Cispa se acharam sua porta, na casa não sabia a voltar A Cispa se acharam seu poder, e a cispa se acharam seu poder A Cispa se acharam seu poder, o seu pé, o inimigo eu chamo a fé Arriba-se e vacina-lhe-caro, que a cultura é supera história Mas quem não faz fazer a cor, onde canta-cona-teu-tá-lhe Ele é só de uma era feminina, ele é o que nos protegerá Ele é o que nos protegerá, ele é o que nos protegerá Ele é o que nos protegerá, ele é o que nos protegerá Ele é o que nos protegerá A vida de pessoal é o contrário, que a cultura é o que nos protegerá A vida de sober é o que nos protegerá A vida de sober é o que nos protegerá A vida de uma era feminina, ele é o que nos protegerá Mas quem não faz fazer a cor, onde canta-cona-teu-tá-lhe-caro Ele é o que nos protegerá 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?